E uma pessoa trans, na maioria das vezes, ela sai do armário duas vezes. A gente sempre tem essa brincadeira, que a gente sai duas vezes, né? Porque a menos que você já se reconheça como uma pessoa trans, você já fale diretamente com a sua família sobre isso, às vezes você tem que sair como sendo uma pessoa homossexual pra depois se colocar como sendo uma pessoa trans. São etapas. São etapas, depende, né? Porque tem, por exemplo, hoje nós temos muitas crianças trans. Então já não tem, até depende muito mais do reconhecimento dos pais do que às vezes da criança. Então já são processos diferentes. Mas o processo de muitas pessoas trans acaba sendo isso. Você tem essas duas etapas. Quando eu entrei na faculdade, foi quando eu comecei a me externalizar quem eu era para o mundo, pras pessoas em volta. Porque até o ensino médio também era aquela coisa, né? Sim, escola, faculdade acho que dá um pouco, né? Dá essa liberdade. De você ser quem você é. Você vê um monte de gente diferente de lugares. Ainda mais por ser faculdade pública. Então vem muita gente de fora do estado pra estudar na faculdade. Então é muita gente diferente. Eu já tinha feito ETEC antes. Então era gente diferente da nossa própria cidade. Agora é gente do Brasil todo. E aí, o que acontecia? Por eu ser muito amiga da minha mãe, eu não tinha muita tendência a mentir pra ela. Tipo, falar, ah, vou num lugar e vou em outro. Ou eu só falava, vou sair. E aí se você me perguntar onde eu vou, eu vou falar onde eu vou. Ou eu só não vou falar algumas coisas da minha vida. Tipo, com quem eu tô me relacionando. Mas não que eu vou mentir. Não chegava em casa e falava, vai, tem uma namorada. Não, tô tranquila, tamo ali, tamo vivendo. E eu sempre falava assim pros meus amigos. Ai, se um dia minha mãe me perguntar, eu vou falar. Porque eu acho que se a pessoa te faz uma pergunta, ela sabe a resposta. E aí eu lembro que eu falei pra ela, fui sair pra uma parada uma vez. Daí eu falei assim, fui sair no domingo. Porque pra quem mora em São Paulo, você já sabe. Domingo de parada, você não... Se você não quer que ninguém saiba nada, você não sai de casa. Você não sai de casa. Nesse dia você fica em casa. Não sai do quarto. Tu fica lá tranquila. E aí tinha vindo uma galera de uma série que eu queria ver. Eu falei, vou sair. A minha mãe perguntou o que eu ia fazer. Falei, ai, vou ali na Paulista encontrar os amigos dela. Você vai na parada. Falei, vou. Daí ela perguntou assim. Ela começou a perguntar o nome de todos os meus amigos. Perguntaram quem era a gay. Eu falei, sim, sim, sim. Daí ela, e você? Eu olhei assim pra cara dela. Virei as costas e saí. Falei, não respondi. Na hora que eu tava chegando no portão de casa, eu... Esqueci a chave. Eu vou ter que voltar. Porque eu não tenho como sair. A cena não tinha terminado. Não tinha. Aí eu voltei. Quando eu cheguei, assim, daí ela falou, você não me respondeu. Aí eu falei que sim. Aí foi um grande drama. Minha mãe fez um... Porque é aquela coisa, né? As mães, elas sabem, mas elas fazem. Fez um drama. E pra mim foi muito sofrido. Porque por a gente ser muito amiga, a gente se afastou. Porque eu comecei a viver mais quem eu era. Então eu comecei a contar cada vez menos coisas da minha vida pra ela. E aí, o que eu pensei? No dia que ela perguntar, se ela já vai ter uma ideia da resposta. Por isso que ela teve coragem de perguntar. Vai ser ótimo. Vou falar, mas dá tudo certo. Vamos voltar a ser besties. E aí não foi essa reação. E aí eu lembro que foi puxado, assim. Aí a gente ficou uns seis meses, assim, numa guerra fria. A gente não se conversava. Até que a gente teve uma conversa. Ela falou, não, sou sua mãe. Te aceito, eu te respeito. E aí, anos depois, a gente foi ter uma outra conversa. Aí eu já me via, já era uma pessoa trans. A gente já fez uma viagem pro Rio de Janeiro. E aí, a gente tava conversando na virada do ano. Acho que foi de 2020 pra 2021. E aí, ela tava falando que quando ela teve essa conversa comigo, depois desses seis meses, tinha sido porque ela ia na igreja e tudo mais. E pra ela era aquela coisa, né? A mãe, quando ela é muito religiosa, alguma coisa assim. Pra muitas famílias acontece isso. Se sentir errada, né? De falar, nossa, onde foi que eu errei? Que foi que eu fiz. Culpada, né? Culpada, como se fosse algo que não tá certo, né? E aí, ela falou que ela tinha ido numa reunião um dia na igreja. E ela falou, nem sei o que deu na cabeça daquele pastor um dia. E aí, ele tava falando, vocês que tem pessoas que são da comunidade LGBT dentro de casa, vocês têm que respeitar, eles são sua família. Vocês têm que amar de dentro pra fora. Porque como é que vocês ficam falando que eles vão ser odiados fora de casa, sendo que vocês que estão dentro de casa não estão dando amor? Aí, ela falou, desde aquele dia, ela falou, não sei o que deu na cabeça dele. Ele falou aquilo e desde aquele dia, eu comecei a pensar diferente. E aí, foi por isso que a gente conversou e tudo mais. Aí, eu falei, olha só. Mesmo a religiosidade dela, que pra mim, podia ser algo que parecia muito negativo, você entende que a religião vai muito das pessoas que estão falando e dão doutrina naqueles dogmas. Não só a instituição em si. Claro. É, e tem umas coisas também que quando você tá ali na igreja, às vezes, o padre, o pastor, falam uma coisa que você tem certeza que é pra você. Exato. E aí, parece que é até um sinal divino, talvez seja, né? Pra quem acredita. Mas aí, né? E aí, aquilo ali realmente tem uma força, né? Tem uma força muito grande, bate, é uma mensagem que vem pra você. É uma mensagem geral, mas que bate ali pra você com o momento que você tá vivendo. Então, pra ela foi muito... Não só pra ela, como pra mim, impactou muito. E eu só fui descobrir isso anos depois, né? Porque dali a gente ficou bem, mas aquilo ali, essa conversa que a gente foi ter, foram quatro anos depois, assim. Então, foi muito bom, foi muito potente. E veio de um lugar que eu não tava esperando. E aí, tá bom? E aí, tá bom.